Oi gente, meu nome é Isabel e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo do meu canal. Bom gente, eu andei um pouquinho sumida, mas daqui a pouco eu vou fazer um comentário sobre o porquê disso, mas primeiro eu preciso falar com vocês sobre a maquiagem, que é uma dica que eu vou dar pra quem não tem delineador líquido colorido. Eu não tenho delineador líquido colorido e nem pretendo comprar agora, porque eu acho assim desnecessário, e eu tenho uma dica que é muito legal pra vocês. Tem esse pincelzinho que eu estou usando, que ele tem a ponta bem fininha, que é pra mínimos detalhes, você consegue encontrar em qualquer lojinha, eu comprei aqui numa lojinha de acessórios, sabe lojinha tipo de R$1,99, essas coisas assim que tem no Brasil? Então, nessas lojinhas você vai encontrar por, sei lá, R$1,00, R$2,00, R$3,00, no máximo assim, esses pincelzinhos de detalhe, e com esse pincelzinho de detalhe, você vai molhar a pontinha dele na água, e vai dar uma raspadinha bem leve na sua sombra, ou se você não quiser não raspar. Às vezes eu raspo, às vezes eu não raspo, você que sabe. Mas aí, com o pincelzinho molhado, e você passando ele na sombra, a sombra vai ficar praticamente líquida, ela vai, ela realmente vai ficar líquida, então, ela vai deslizar melhor, e vai pigmentar muito melhor. Então, com esse pincelzinho fininho, dá pra fazer delineado bem fino, dá pra fazer um traço bem fininho. Então, é uma dica legal, que às vezes você tem várias paletinhas, ou várias sombras unitárias, não sei, e tem várias cores, mas você não tem o delineado colorido, o delineador colorido, porque é o delineador colorido, é um pouquinho mais caro, né, quase o preço de uma paleta de sombras, dependendo do delineador, e muitas das vezes não compensa, porque craquela, e, gente, eu juro, se vocês testarem, fica perfeito, não craquela, não fica grosso, fica perfeito, fica mais intensa a cor, fica mais fácil de passar, desliza rapidinho, e você consegue fazer um traço bem fininho. Dá pra fazer com um pincel um pouquinho mais grosso, dá, mas aí o traço vai ficar um pouco mais grotesco. Mas, se você quiser e for da sua preferência, não tem problema. Então, aí, fica essa dica pra vocês, que vai te fazer economizar horrores, porque o tanto de cores que eu queria de delineado, nossa, eu ia ter que comprar todas as cores que existem no mercado, né, só que aí não haja dinheiro pra isso. Então, essa é uma ótima dica pra quem quer economizar, já tem sombra colorida, e você não precisa de diluidor, nem nenhuma frescura dessas. Com água mesmo, você consegue já fazer isso e fica perfeito. E aí, agora, eu vou preencher toda essa área de dentro, que eu contornei com roxo, né, e deixei um espacinho aberto. E por dentro, eu coloquei o rosinha dessa mesma paleta, que é da Duda Fernandes, que vocês sabem que eu amo, tá no meu coração essa paleta. Aí, eu preenchi. Você pode preencher com esse lapisinho pequeno, fininho. Mas, depois, eu peguei um pincelzinho um pouco mais grosso pro outro lado, e fiz toda essa parte da pálpebra móvel, porque eu achei que foi mais fácil do que preencher tudo com um pincelzinho pequeno, né, que eu não tinha pensado. Eu fui só fazendo, eu não queria parar. Então, aí, fica a dica. Nessa parte mais fininha, que eu deixei esse... Onde eu tô fazendo agora, então, eu peguei com um pincelzinho mais fininho, preenchi. Mas, na parte da pálpebra móvel, que tem um espaço maior, você pega um pincelzinho maiorzinho, que vai ficar perfeito. Logo em seguida, eu peguei o delineador da Urban Decay, que o nome é Volume, dessa cor, que é um rosinha, e eu fiz esse delineado por dentro. Eu só delimitei por dentro mesmo, só pra ficar um brilhinho, que vocês sabem que eu amo brilho. Então, tem que ter brilho... Praticamente toda maquiagem tem que ter cintilância, brilho, qualquer coisa que reflita. Mas, então, o olho foi esse. Eu vou falar um pouco mais de como eu faço minha sobrancelha num outro vídeo. Vocês viram aí que eu fiz de um jeito um pouco diferente dessa vez, e eu tô amando fazer desse jeito, mas eu realmente vou falar pra vocês mais em um vídeo específico para a sobrancelha, porque eu acho que, do jeito que eu tô fazendo, a sobrancelha merece, com certeza, um vídeo só pra isso, porque é uma dica, assim, de ouro, que vocês vão amar. Vai ficar perfeita a sua sobrancelha, e você não vai ficar com a sobrancelha marcada, nem taturana, nem muito fina. Ai, vai ficar perfeito. Então, aguardem os próximos dias aí, que vai vir tutorial de como deixar a sua sobrancelha perfeita. Então, aguardem. Então, aí eu comecei a pele, né, como vocês podem ver. Eu não preciso falar muito, porque é a pele que eu geralmente faço sempre. Eu só mudo alguns produtos, e aí eu deixei... Dá pra ver, né, no vídeo quais produtos eu utilizei nessa maquiagem. E aí, agora eu vou começar a falar, né, sobre o que eu tava falando já, que é sobre o que eu fiquei umas semanas aí sem postar com tanta frequência, né, o que eu gosto, o que eu gostaria de postar, e o que eu costumo postar. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque eu fiquei com um pouco de bloqueio criativo, e sim, isso acontece bastante. E só um detalhe aqui, meu Deus, eu botei óleo... Eu botei óleo... Eu botei pó no meu olho, e tipo, gente, isso dói. Isso dói bastante. Mas, enfim, voltando pro assunto, é só pra não ficar meio desconexo o vídeo com o que eu tô falando. Mas, voltando pro assunto que eu tava falando, eu fiquei com um bloqueio criativo, e vocês acreditem ou não, Então, existe isso em criador de conteúdo, bloqueio de criatividade é muito frequente, e às vezes eu fico frustrada comigo mesma, porque eu quero fazer uma maquiagem perfeita. Então, vocês não imaginam o quanto de começos de vídeo que eu gravei, e fiz um lado primeiro, já imaginei o que eu ia fazer de um lado, só que não ficou do jeito que eu queria, e aí eu tive que tirar tudo e fazer de novo, e aí eu acabava ficando cansada, e aí eu deixava pra lá. Não, vou tentar amanhã, porque amanhã eu vou ter melhor. E aí, não acontecia, não ficava melhor de jeito nenhum. Mas agora já tô melhorando, e ainda tem maquiagem nova vindo, gente. Eu já falei em outro vídeo, mas tem muita make nova que eu vou trazer aqui pra vocês, e vocês vão surtar comigo, porque foi uma realização de um sonho, que só vendo mesmo, pra vocês terem noção, porque, assim, pra mim, né, no caso, vocês já podem ter, eu não sei, né, mas pra mim é surreal, sabe? Então, aguardem, porque as makes que estão por vir, vocês não têm noção. E eu tô muito ansiosa. Então, eu acho que por isso também, muita ansiedade, que eu tava esperando as maquiagens com muita expectativa, e aí eu pesquisava maquiagem pra tentar fazer, não conseguia, enfim, uma loucura. Mas é isso. Então é isso, gente. Essa foi a maquiagem, foi desse jeito que ficou. Eu vou deixar todos os produtinhos na descrição. Se você gostou do vídeo, não esquece de comentar, de deixar seu like, e por favor, se inscreve no canal, e espero os próximos vídeos, hein? Tchau!